Ouvir Dedico esta curta história a João dos Santos, o meu primeiro grande mestre, na difícil arte de ouvir e na descoberta da interminável preciosidade do silêncio. Um dia, num intervalo das gravações de um dos programas de rádio que tive o privilégio de fazer com João dos Santos, dei um pequeno passeio pelas ruas contíguas aos estúdios. Estava uma tarde de primavera tranquila e cheia da luz doirada e doce de Lisboa. Subia uma pequena rua onde as árvores confirmavam a doçura daquela tarde. Naquele momento, ninguém passava na rua. Assim, sossegadamente, gozava uns minutos de pausa no trabalho de montagem de mais um programa que seria transmitido naquela noite. Foi nessa altura que um homem, vindo do lado de cima, virava agora à esquina e começava a descer aquela mesma rua e pelo mesmo passeio em que eu a subia. Assumi tacitamente que aquele homem e eu iríamos passar um pelo outro naturalmente e cada um de nós seguiria o seu caminho, como acontece tantas vezes em cada hora que passa numa cidade onde há ruas e pessoas que as percorrem e se cruzam. Não foi, porém, isto o que naquele momento daquela tarde tranquila aconteceu. Aquele homem, quando se achou suficientemente próximo de mim, parou subitamente. Parou e o peso da sua presença e a forma particularmente intensa com que me olhou obrigaram-me a mim a parar também. Sem se deter um instante em formalidades de natureza social, aquele homem dirigiu-se-me. Dirigiu-se-me e invadiu-me com uma tal explosão de palavras que lhe jorravam da boca como uma conduta de água que tivesse de repente rebentado. E invadiu-me com o peso da ansiedade que cada uma dessas palavras transportava para dentro de mim. Não falava propriamente comigo. Não falava sequer propriamente para mim. As palavras, a música da voz, a intensidade do olhar, as expressões fisionómicas e a linguagem corporal daquele homem naquele inesperado momento daquela tarde tranquila de primavera eram eficazes instrumentos através dos quais este homem me invadia violentamente com o que o torturava. tinha acabado de sair dos serviços administrativos do hospital militar que naquela altura ficava a uns metros dali. Tinha estado na guerra, no ultramar. Combatera em Angola durante anos. Tinha sido emocionalmente atingido pela infinita brutalidade da guerra e pela infinita estupidez dos homens que as promovem. Agora, a pátria que ele servira ignorava-o. Não o ouvia. O antigo combatente da guerra em defesa da pátria desesperava do combate que a pátria, que tinha deixado de precisar dele, movia agora contra ele. Era agora um combatente impotente na guerra contra uma pátria impotente e ingrata. Naquela tarde doce de primavera ouvi distintamente nas palavras de um homem que nunca tinha visto antes e nunca voltaria a ver o que ele naquele momento não conseguia conter dentro de si próprio. Ouvi a indignação que o consumia. a violência do sentimento de injustiça que o invadia. Ouvi-lhe o terrível ruído da revolta e aquele que a raiva da impotência para se defender da brutalidade com que a pátria agora o ignorava. Ouvi-o. Ouvi-o talvez durante uns 15 minutos. Talvez 20. Não lhe disse uma única palavra. ouvi-o. Ouvi-o em pé e móvel naquele mesmo passeio em que nos cruzámos por mero acaso. Subitamente este homem revoltado à beira do descontrolo parou de falar. Parou e olhou-me ainda mais intensamente mas desta vez com uma expressão diferente nos olhos. Olhou-me agora com perplexidade numa expressão inquisitiva talvez até mesmo doce no meio de todas aquelas emoções desordenadas. Fixou-me e eu a ele. Franziu intensamente as sobrancelhas ao mesmo tempo que dava um passo atrás afastando-se ligeiramente de mim. Recuou talvez um passo um curto passo como se me quisesse ver melhor como se quisesse talvez perceber qualquer coisa que o surpreendia mas que no entanto parecia estar naquele momento a passar-se entre nós. Olhou-me longamente num estranho e intenso silêncio olhava-me ainda. Sentia o impacto da sua perplexidade mas não lhe lia o sentido. Ainda em silêncio levantou o braço direito e apontou levemente para mim como que há distância ao longe e naquela posição estática particularmente concentrada como se estivesse a representar uma estranha peça de teatro. Disse-me embora talvez como se estivesse a dizer-se a si próprio mas mas o senhor sabe ouvir. E no instante em que acabou de dizer esta curta frase o senhor sabe ouvir voltou-se de novo para a rua agora de costas para mim e sem mais uma palavra retomou o seu caminho no sentido em que uns minutos antes descia aquela mesma rua tranquila. Não voltei a ver aquele homem nunca soube mais nada dele nunca saberei se levou com ele aquele diálogo intenso ao longo do qual apenas uma das pessoas falou. pela minha parte no entanto sei bem que levei aquela conversa comigo para a vida e que ainda hoje ela me ensina a seguir mais atentamente a forma como as pessoas falam umas com as outras e como falando raramente falam umas com as outras. Às vezes aquela conversa traz-me de volta ainda hoje aquela tarde doce de primavera e aquela curta rua. Às vezes aquela conversa traz-me uma vez mais uma pergunta que sei bem que jamais será respondida. Com o que é que este mundo se pareceria se quiséssemos ouvir-nos uns aos outros e se as palavras e o silêncio entre elas fossem vividos como uma preciosidade? Fanny Ardain a famosa artriz francesa disse recentemente a um jornalista inglês Tears are like diamonds You can't waste them Digo o mesmo das palavras são como diamantes não podem ser desperdiçadas Naquela tarde doirada de primavera esgotado o tempo do meu breve intervalo das gravações que tinha feito com João dos Santos também eu voltei para trás para os estúdios de onde tinha saído para o meu curto passeio para concluir a montagem da emissão do programa de rádio que nessa mesma noite como em tantas outras iria ter com as pessoas para conversar com elas com uma tranquilidade semelhante à daquela tarde Se pudesse faria hoje com João dos Santos uma emissão de rádio acerca da conversa que tive com aquele homem naquela tarde tranquila Faríamos uma conversa acerca dessa coisa preciosa e rara que é conversar Faríamos uma conversa acerca dessa outra coisa igualmente preciosa e igualmente rara que é o silêncio entre duas pessoas sem o qual essas coisas preciosas a que chamamos palavras não seriam nunca autorizadas a nascer Ouvi-lo-ia de novo falar do silêncio E talvez essa emissão fosse um pouco diferente das outras Talvez fosse ainda mais feita de silêncios do que de palavras E talvez assim no silêncio se ouvissem melhor as palavras que não são ditas do que as que muitas vezes o são Mas talvez tenha sido esse afinal o tema principal de todas as emissões de rádio que tive o privilégio de fazer com João dos Santos João Souza Monteiro Psicanalista Lisboa 29 de agosto de 2016